E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Emmanuel intitula o seu comentário Serviço de Salvação. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no episódio de hoje, nós vamos refletir sobre a outra face do pedir. E não é o doar. Existe outro elemento. É preciso que nós saibamos pedir. É justo. Inclusive, mesmo se a gente não estiver falando de questões espirituais, o ato de pedir é o que está presente na nossa vida. Mesmo a pessoa que é mais materialista, quando ela está diante de um problema, diante de uma circunstância desafiadora, ela pede à matéria, à ciência que ela acredita, aos recursos e possibilidades da solução daquele problema. Então, pedir é natural, justo, nada de errado com isso. Mas é preciso que, além de sabermos pedir, que nós saibamos também receber. E aqui existe algo muito importante para cada um de nós. Porque, às vezes, ao pedir, nós condicionamos o receber a determinados elementos, características e tempo que nos impedem de efetivamente receber o benefício. Imaginemos, vamos trazer para o nosso dia a dia, uma pessoa que está passando por uma problemática de saúde, que ela chegue no médico e fale assim, doutor, eu estou querendo melhorar desse problema. E o médico, né, ela consulta um médico, consulta dois, aquele médico é o médico que ela confia e ela efetivamente acredita que ele é capaz de auxiliá-la. E aí o médico prescreve ali a receita, indica as mudanças de hábito, e a pessoa recebe aquilo, mas ela acha que não é daquele jeito, ela acha que tem que fazer, em vez de tomar o remédio de acordo com a distribuição de tempo que o médico indica, ela quer fazer de uma forma diferente, ela não adota uma mudança de hábitos que o médico está recomendando. Ou seja, será que essa pessoa tem maior ou menor probabilidade de realmente receber o benefício que aquele profissional está disponibilizando para ela? Menor, obviamente, né? Por quê? Porque ela soube pedir, mas ela não soube receber de maneira adequada. Imaginemos, por exemplo, a semente que quer frutificar, que quer dar os frutos, que quer crescer, mas ela quer que isso aconteça de uma hora para a outra, esquecendo-se que existe o tempo do florescimento, do crescimento, do fortalecimento, no momento oportuno surge a flor e aí o fruto. Ou seja, existem circunstâncias, determinadas plantas não podem florescer e frutificar no inverno, existe o tempo adequado, as circunstâncias adequadas a que uma semente possa produzir alguma coisa. Se a gente olhar mesmo a criança, né? Quem tem filho pequeno sabe que às vezes eles começam assim com uma mania de gente grande, não é? Começam a falar assim, não, eu quero fazer isso. E é uma coisa que a criança não está preparada, ela não tem força, não tem destreza, não tem conhecimento adequado. Precisa de um tempo para que ela possa amadurecer e depois, obviamente, ela pode, com orientação, instrução, prática, conseguir realizar aquilo que ela quer. Mas quando é muito pequena, ainda não tem as condições necessárias. Por isso, nós precisamos lembrar que o ato de receber, ele nem sempre vem com as mesmas características, determinações, exigências que a gente está fazendo. Quando a gente coloca-se no ato de pedir, o que a gente vai receber pode não vir exatamente como a gente está imaginando. Por quê? Porque nós temos limitações em relação ao como. Imaginemos, por exemplo, que alguém, a fim de se submeter a uma determinada cirurgia, tivesse que entender o como a cirurgia é feita. Essa pessoa vai ter muita dificuldade, a não ser que seja um profissional da área, que esteja se submetendo a um colega para fazer uma cirurgia que ele conheça, mas raros são os casos assim. Para a maioria de nós, isso é impensável. Então, nós temos limitações em relação ao conhecimento de como nós podemos receber aquele benefício. Nós temos limitações em relação às circunstâncias. Às vezes, a gente acha que uma coisa deve ser atendida em um determinado contexto, e aquele não é o melhor contexto. Às vezes, a gente tem limitações com relação ao tempo em que nós podemos receber um benefício. Para que a gente possa evitar cair no desânimo, na desesperança ou na inação, quando a vida não nos entrega aquilo que nós estamos pedindo, exatamente daquele jeitinho que a gente imaginou, que a gente idealizou. Porque a verdade é que a vida sempre, sempre vai nos entregar aquilo que nós estamos buscando, que nós queremos legitimamente e fortemente, com intensidade. A vida sempre vai nos entregar aquilo, mas nem sempre da forma, no tempo e nas circunstâncias em que nós idealizamos, porque a vida é muito mais sábia. Ela vai entregar aquilo no tempo adequado, na circunstância perfeita, nas condições, da maneira que são naturais. E que a gente possa, de fato, refletir sobre isso, para que a gente saiba pedir, mas que nós saibamos também receber as coisas que ansiamos no momento, nas circunstâncias e nas condições adequadas para que a vida nos ofereça aquilo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, e nos diz, E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Emmanuel intitula o seu comentário, Serviço de Salvação. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana. Qual ocorre aos demais, nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dEle e não nos faltará recurso adequado. Não basta, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes surgem diferenças superficiais entre o pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a entender esse outro lado do pedir, que é o saber receber. E o desafio para hoje é que nós nos portemos, que nós nos coloquemos diante da vida com essa sabedoria da arte de saber receber. Enderecemos os pedidos, louvável, nada de errado com isso, mas vamos abrir um pouquinho de espaço para que Deus possa nos entregar aquilo que nós estamos solicitando segundo a sua infinita, bondosa e justa sabedoria. E tenhamos esse discernimento para compreender que, muitas vezes, aquilo que nós solicitamos vem ao nosso encontro como possibilidade de fortalecimento do nosso íntimo para que nós possamos alcançar aquilo que nós desejamos. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto